A palavra genocida eu já esclareci aqui e agora eu tenho que ouvir que uma palavra técnica, uma palavra do direito internacional é uma injúria, pois injúria se fosse mentir é genocídio que acontece no Brasil. Estou simplesmente cumprindo o regimento pedindo que seja retirada das notas taquigráficas as palavras injuriosas que de acordo com o artigo 73, inciso 12, nenhum deputado poderá referir isso de forma descortesa ou injuriosa a membros do poder legislativo ou autoridades constituídas destas e os demais poderes da república, as instituições nacionais ou a chefe de estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém as relações diplomáticas. Concordando com a deputada Grécia Lí, dizendo que eu me envergonho de participar no mesmo ambiente de pessoas que querem tumultuar essa comissão, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. É óbvio, eu quero ver essa comissão trabalhando, produzindo, entregando para a sociedade, entregando para aquele que paga o nosso salário, que é o povo. Mas a oposição não está preocupada com isso e até semana passada me criticaram uma fala minha em que eu falei que não estavam preocupados, que estavam obstruindo, buscando obstruir, porque é a oposição do quanto pior melhor. Aí você vê aqui, por exemplo, deputadas do PT reivindicando o direito de chamar o presidente de genocida, querendo fazer uma ginástica mental, um malabarismo para poder dizer que genocida não é uma injúria e que não é um crime que está previsto na Lei de Segurança Nacional, que é a lei que eles defendem para a prisão do deputado Daniel Silveira. Pois bem, se genocida não é uma injúria, eu quero saber o que é, por exemplo, vagabundo, criminoso, corrupto, que é o que o líder deles é. Luiz Inácio Lula da Silva, o maior criminoso que o Brasil já viu, o maior ladrão que esse país já viu, em que fez das nossas estatais balcão de negócios, balcões de negócios, dilapidaram a Petrobras, mandaram bilhões para ditaduras comunistas do Foro de São Paulo e países africanos e até hoje nós estamos pagando juros desses empréstimos que foram feitos para esses países e quem foi que fez foi o maior vagabundo corrupto da história do país, que é Luiz Inácio Lula da Silva Lula. E eu peço ao presidente que não retire as minhas palavras dos anais porque ele não é nenhuma autoridade, não é autoridade, ele é um presidiário que deveria estar preso e que só está solto por malabarismo jurídico do STF.